E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá aqui no joguinho Bomber Friends novamente. E eu tô na fase 4 galera. Eu tinha feito outro vídeo, mas ele não ficou muito bom, por isso que não deu pra vocês verem eu passando a fase 3. Mas não tem problema, não mudou muita coisa. Só muda que agora tem bichos novos aqui. Vou fazer as mesmas táticas que eu uso sempre. Agora vem aqui, puxa aqui. Por que eu fiz isso? Não vai matar ninguém. Ah não, fiquei doente. Preciso pegar algum objeto, acho que eu me curo essa porrada, parece. É. Vou lá embaixo pegar aquele objeto. Eu vou tentar fazer o mais possível pra não encontrar com essas aranhas, mas acho que é difícil. Ai, não vi. Então agora eu tenho que ficar esperto, porque agora eu tô com pouca vida. Agora eu tô com medo, porque senão... Vou procurar aqui por cima, que é mais calmo. Ai! Por cima tá mais calmo, não tem muito bicho. Olha! Eu tô procurando o coração. Eu não posso quebrar tudo ali em cima. Lembrando que ali em cima eu não posso quebrar tudo, porque ela diz que tem uma aranha. E eu tô com uma vida só. Se eu me bato com essa aranha, eu já se fui. Não, 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 não. Uf. É aquele bicho. Não tem problema, é só eu ir por cima dela. Se bem que esse bicho aqui enche o saco, né? Coração! Agora não tem muito aquele problemão assim de eu chegar perto da aranha, porque eu tenho dois corações. Um eu perco pra ela, que isso é meio óbvio. Ai, não dá pra jogar a bomba, que ótimo. Pro bomba também dá pra jogar. Outro coração aí. Agora eu tô melhorando as coisas. Agora eu tô achando... Tô, opa! Eu tô coletando itens primeiro pra, né, qualquer coisa. Tô armado. Enquanto essa bomba vai explodir aqui, eu vou pegar o dinheiro aqui, ó. Eu vou explodir aqui. Ai, perdi uma vida. É, agora eu tô arrependido de ter explodido ali, porque aquela aranha vai vir pra cá. Se bem que pode ter sido uma boa ideia, a aranha vir pra cá. Desce! Ai, ela tá vindo. É, porque deu história aqui, ó, e sai por cima dela. E pega a chave também ali. Agora eu espero ela descer, e ela morre. Aí eu vou lá. Ai, explodiu o coração que tava ali, né? Ai, que ótimo. Tô precisando de coração urgente. Ah! Ui, foi por pouco. Se bem que agora eu liberei pra esses bichos passarem pra cá também. Mas eu acho que aquele foguinho ali é mais de boa. Tem um cheio de bomba aqui, ó. E nada acontece com ele, que ótimo. Ai, ele subiu. Uou! Bichinho foge. Por favor, meu irmão. Tá, vamos... Passar aqui de volta. Cadê o bichinho de fogo? Morreu. Aqui, ó. Aqui eu tô... É só quebrar aqui, ó. E falou, dona aranha. Eu vou botando mão de boca pra praia. Aê! Passamos para a próxima. Meu prêmio. Mr. Moedas. Eu quero achar diamante. A fase 5. Tem uma caveira. Tem alguma coisa diferente nessa fase, eu acho. A caveira. Nossa, agora eu tenho que... O meu objetivo aqui é explodir pra encontrar a chave. Olha, linda. Pergunta se gosta de aranha. Deixa aí nos comentários se você gosta de aranha. Oi. Eu tenho que ter um coração. Eu tenho que ter um coração. Ai, coração. Perdi um coração, isso é bom. Opa. Ah, perdi um coração. E achei um escudo. Precisei perder um coração pra achar um escudo. Eu tinha que ter me defendido na hora que eu perdesse o coração, né? Tá bom, agora é a hora das aronhas. Eu vou ter que enfrentar essas aronhas, porque com certeza o mapa não foi bonzinho comigo. E não deixou, né, que as coisas ficassem longe das aronhas. Eu tenho quase certeza de que vai ter alguma coisa perto de uma aranha. Ai, 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 ai. Tomara que não esteja muito forte. Ufa, não chega aqui. Agora eu vou... Ai, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Olha só. Eu não deixei ele ali, não. Eu quero... Ai, não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Ai, a caveirinha. Meu Deus, eu tô com medo dessa caveira. E ela tá vindo pra cá. Ai, que ódio. É, eu tenho que tomar cuidado com essa caveira. Reiniciar. Vamos lá. Tá virindo mal. Gosto de aronhas. Eu quero chachar. É isso que eu gosto. Eu gosto de chachar. Não, cad. Quero chachar. Vou rir. Pelo menos... Oh, não perdi vida. Vou pegar o fogo porque o fogo aumenta a minha bomba. Senão eu não ia pegar. Porque tem hora que eu vou precisar... Aquela caveira lá, em direção de saco. Vou precisar de bastante fogo. Corre. Olha que tá aronha. Tá bom. O aronha e a caveira estão juntas dessa vez, né? Da outra vez não tava. Beleza. Acho que agora eu já abriu pra eles. Ainda não. Então eu posso ficar mais ou menos ali. Agora eu já abriu pra eles. A dona aronha. Tá bom. A dona aronha já se foi. Nossa. Que ódio. Eu nem vi o esqueleto. Mas galera, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.